ALELUIA! Hoje são os acordadores aqui! Que não vos deixe que eu vou pegar a maçã! É o perfil agora! É o perfil agora! É o perfil agora! É o perfil agora! ALELUIA! É o perfil agora! É o perfil agora! É o perfil agora! Que não vos deixe que eu vou levar! Amor é o perfil do Senhor! Seguimos a viver! Vamos soar! Obrigado a Deus por quê! Vindo a glória do Senhor! ALELUIA ALELUIA! ARELUIA! ALELUIA! ALELUIA! BELAUIA!